Mano, Death Note é a melhor série de anime do mundo. O Prison Break é um negócio de inteligência também, então pra mim é uma das melhores séries que tem. Pra mim é... O Utsu gosta de um hentai, não, o hentai é comigo mesmo. E aí, sua lenda, deixa aquele like para fortalecer e também se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do cenário de Free Fire. Tem hoje o Rei dos Coins. E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, seu mito, no vídeo de hoje, o Utsu Amorim, Nobru e Elgato discutiram de qual é a melhor série e qual é o melhor anime do momento e de todos os tempos. Vês aí que foi muito resenha. Sintonia, cara, eu vi esse trem lá, mas eu nunca... Eu não sei se é bom essa sintonia aí, velho, da Netflix. Posso assistir. Você assistiu, mas é bom? Pô, eu acho da hora, mano, eu acho da hora. Porque, tipo assim, as facções são muito facções de São Paulo, tá ligado? Então, nós que conhecemos as facções de São Paulo, a parada que acontece é idêntica, tá ligado? Tô ligado. É, o pessoal aqui tá falando que é bom. É bom, é bom, é bom. Aqui, ó. E, tipo, tem um pessoal que é amigo meu que participa, então eu assisto mesmo pra ver como que é o bagulho. Tô ligado. É, outro que falaram, falavam muito, Game of Thrones. Mano. Que isso? Esse é o serói do lá, também. Eu não sei nem do que se passa. Eu nunca assisti, não. Nunca parei pra assistir, não. Eu gosto mais de anime, pra dizer a verdade, mano. Eu curto mais anime. Death Note é pica, viado. Caralho. Mano, Death Note é a melhor série de anime do mundo. Não tem... Ele é muito bom. É muito bom. Eu, mano, eu ainda arrisco falar que é melhor do que Naruto e Dragon Ball, viado. Na moral mesmo. Porque Death Note é muito bom, viado. Opa. Opa. Ô, Hudson. Tem as... Às vezes tu fala umas... Mano, mas é, porra. Às vezes a gente fala é porque... É foda, viado. Eu não sei que eu assisti Naruto e sei que Death Note não é melhor que Naruto. Caralho, não. Death Note é muito bom, mano. Eu acho que é porque... Death Note é o quê? Eu acho que é o quê? Uma temporada só ou é duas? É uma só, não é? Eu acho que é uma temporada só. Eu acho que quando... Death Note... São duas temporadas, cara. São quantas? Duas. Duas. É uma com o cara lá e uma com, sei lá, o irmão dele, o primo dele, sei lá. Uma é com o L e a outra é com... O outro lá, o carinha de branco, né? É duas, né? Do cabelo branco. Aham. É. Porra, viado. Eu acho que só por ter pouca temporada eles acabam não estragando a parada, entendeu? Que eles vão e lançam a outra, que lançam a outra, que o negócio começa a ficar estranho. Então por isso que eu falo, é porque o estilo do Death Note é uma parada que eu gosto pra caralho. Que é coisa de inteligência. Uma que eu gostei bastante na primeira temporada é Attack on Titan. Muito bom. O quê? Isso é um anime? É. Do gigante, pô. Nunca ouvi, não. Tu não assiste o Peek and Blinders, não, outro? Não. É, Peek and Blinders eu achei foda, viado. Dizem que é bom também, mas eu não... Poxa, muito bom, mano. Porque, tipo, eu curto muito uma história do bagulho, por exemplo, eu assisti Prison Break, tá ligado? Muito bom, mano. Prison Break é foda também, mano. Prison Break é foda, eu vi também. Aí tem um bagulho lá do Mike Scofield lá, com o irmão dele, com o Lincoln, pá. Tem uma história por trás de tudo. E no Peek and Blinders também tem dois irmãos que, mano, tem uma história pica também. Olha a sinopse, fala a sinopse aí. Poxa, a sinopse é teu irmão. Mas, mano, é muito bom, é muito bom. Não, não vou saber falar a sinopse, mas é meio que uns caras... Mano, é uns caras da moda antiga que é respeitado porque eles matam os outros, tipo, a sangue frio mesmo, tá ligado? Aham. Então é que eles montam a gangue, ele é o irmão dele, só que o irmão dele começa a ter problema com bebida, com droga, pá, não sei o que. O irmão dele meio que toca essa gangue junto com ele, tá ligado? A gangue da Vam Branca, pô. Mas eu não sei não, mas é porque eu gosto muito de coisa de inteligência, igual esse bicho aí do Prison Break. O Prison Break também, pra mim, é muito foda. Não, é 100 vezes, 100 vezes aqui. O Prison Break, mano, ó, 100 vezes, 100. Toma, 20. Peguei 20 duas vezes, tá bom. O Prison Break é um negócio de inteligência também, então pra mim é uma das melhores séries que tem, pra mim a melhor série que tinha era The Walking Dead, era a melhor pra mim, só que quando eles começaram, eles começaram, não, pô, eles começaram a fazer essa quantidade de temporada, depois que passou ali da oitava, sétima, oitava temporada ali, aí eu já comecei a não gostar mais, tanto que eu não tô nem assistindo mais, mas até a sexta, sétima temporada ali eu curti, velho, mas depois ficou uma bosta, bicho. Fica do bem. Tem aquela Breaking Bad também, né, que é os caras que ficam fazendo droga lá. É, Breaking Bad. Agora, Breaking Bad não tem defeito, irmão. Eu ia assistir essa também, mas eu não quis não. Todo mundo fala que é bom pra caralho. Breaking Bad não tem defeito. Ah, então esse Breaking Bad é estilo o Prison Break também, troca. Racha, tu joga a mesma coisa, Racha? Joga, joga. Não, Breaking Bad não, o Prison Break. Se for Black Bad, tu joga a mesma coisa também? Joga a mesma coisa, tudo que você joga o jogo, não, bro. É a boa, meu. O Uds gosta de um hentai, não, o hentai é comigo mesmo. Eu gosto dos animes que mostram os peitinhos da bonequinha. Vixe, Mari, eu sou tarado, mano. É igual aquele lá do cassino na... Mano, juntou duas paradas que eu gosto. Que série fodida. Eu esqueci, é Kagurui, Kagurui. Alguma coisa assim, deixa eu ver aqui o nome. É Kakegurui. É isso mesmo, Kakegurui. Caralho, juntou o hentai com um jogo de cassino na escola. Puta que pariu. Meu irmão. Oxe, quase pelada. E do nada as meninas dão um tesão na hora que elas ganham. Não, não tem essas porra, não. Mas não tem, mano. É muito bom. Porque as mulheres, elas começam a gemer do nada assim. Ai, vai ser f... É mais ou menos isso, seu gato. É isso mesmo. É isso mesmo. É mais ou menos isso. Ah, velho. Mas é bom de... Acho que tem duas temporadas só essa de... Não, One Piece, eu não vou assistir One Piece, pô. Não adianta. Vocês podem falar o quê? Eu não vou assistir mil e tantos episódios de One Piece, cara. Não é porque é ruim, não, tá ligado? Não é porque é ruim. Não sei se é ruim. Nunca assisti isso lá pra saber. Depois você assiste. Mas quem vai... Eu não vou assistir mil e duzentos episódios nunca. Mil e vinte, sei lá. Alguma coisa assim. Cara, tá nem chegando. Não, The Boys é o melhor de todas que estão aí pra mim. Mas você assistiu tudo já? Já assisti tudo. Mas é uma temporada só, é? Não, quatro temporadas. Oxe. Mas saiu tudo de uma vez? Saiu tudo de uma vez? Não, saiu o último episódio semana passada, pô. Caralho, eu vou assistir essa... É muito bom. Mas você vai assistir hoje. É dos heróis pau no c... É muito bom, Odis. Os heróis é tudo pau no c... O Flash vai trabalhar, atropela cinco pessoas no meio do caminho. O Flash vai trabalhar, atropela um c... No meio do caminho. Já assistiu Rick e Morty. Rick e Morty é muito bom também. Não, Rick e Morty não tem como, viado. É muito bom. É muito bom, Rick e Morty. Se... A Rick e Morty eu já assisti algumas vezes, né? Algumas vezes? Como assim? Assisti umas duas vezes já. Ah, tipo, terminou as duas vezes? É. Caralho, aí eu não assisti, eu não consigo. É porque eu gosto de assistir inglês, mas no espanhol também. Ah, tá. E aí compensa. Agora o que eu fiquei esperando, que eu acho que não vai sair mais, é Bull Jack, ô Rodrigo. É Bull Jack, você gostou também? Gostei. Eu acho que não vai sair mais. Eu acho que não vai sair mais. É, até a quarta. Não, assisti... É, a outra ficou paia. A última ficou... Foi a última que você não gostou. Que a última ficou um pouco paia mesmo, que já não era mais aquelas paradas, entendeu? Já contou uma história contínua. Não foi mais aquele trem que cabava. Foi um negócio contínuo. Eu acho que foi por isso que você não... Eu também não curti muito, não. Mas o Bull Jack é um bagulho pra tu anotar as frases, refletir o que o cara tá falando é muito bom, mano. Não, o Bull Jack é bom. Mas pra nós, Wood, isso é melhor porque a gente é artista, mano. A gente tem que entender a dor do cara, tá ligado? Sim, 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 sim. Eu tô ligado, eu tô ligado. Dá pra entender muito. Acho que é por isso que é bom. Pra gente que assiste é bom. Você entende, tá ligado? É tipo assim, é bom pra quem assiste também, vocês de fora. Você acha tipo o Jack Ross, tipo... Vocês assistem, vocês entendem mais ou menos como um famoso se sente às vezes, entendeu? Como um famoso enxerga a vida, mano. É igualzinho, mano. É a mesma coisa. Do jeito que ele fala, é a mesma coisa. É, Boruto eu comecei a assistir e não gostei não, trova. Acho que estragou o Naruto também. A história do Naruto, acho que deu uma estragada. Mas disseram que começou a ficar bom o Boruto. Mas porém, começou a ficar bom porque tem as lutas, pá, essas paradas. Mas o pessoal falou... Mas eu não curti muito. Mas não assisti tudo não, tá ligado? Mas o pessoal fala muito que estragou a história do Naruto, assim. A primeira e a segunda só é boa. O restante já fica meio cansado. Eu assisti tudo. Eu assisti tudo. Daí pra ela fica cansado. Começa aquele monstro sem graça que... Uma hora ele é um deus. Ele é poderoso pra caralho. Do nada... Ele é um bosta. Dá um tapa na cara dele e ele sai correndo. Tá, e deixa eu te falar uma parte aqui. Já que você assistiu tudo, né? Até a quarta temporada agora, né? Agora fala pra mim, pera atenção. Os caras vão lutar contra o monstro, certo? Eles vão lá no trailer e lá no trailer tem um portal, não é isso? É, tem um portal. Além de só quatro crianças pra lá, não era mais vontade de chamar um exército? Pronto, tá lá. É, não, mas... E quando ele vai atrás da Onze, que ele abre o telhado da casa... O telhado da casa, ele é o Demongogon. Ele destruiu a... Ele destruiu a mata inteira, você viu ele andando? Sim, sim. Aham, eu assisti. Quem chega na casa, ele abre só o telhado, pô. Abre só o telhado, em vez de pisar em cima. Entendeu? Educado pra caralho, abre só o telhado. E ele quer matar, né? Aí abre o telhado e procura ela. Caralho, não dá, viu? Aí é broxante, velho. Os caras exageram numa área e chegam em outra. Não, então. É, não. O primeiro e o segundo foi... O primeiro e o segundo deu pra assistir, foi legal. Depois, assim, não é tá ruim porque você já tá acompanhando. Então você já continua assistindo a... Foda-se. Mas a verdade é que em umas partes, Deus que... Deus que tem misericórdia. E aí, para você, qual é o melhor anime e qual a melhor série de todos os tempos? Comenta aí na sua opinião sua lenda. E aí, você chegou aqui no final, deixa aquele famoso like. E também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E também, se você quiser assistir outro conteúdo do canal, tem um aqui. Tem outro aqui. E tem outro aqui. Muito foda os três. Só você escolher. E se você também não se inscreveu, ó. Só clicar aqui. Então, deixa o like e se inscreva aí. E é nóis! E é nóis! Vamos lá.